Aperta o play Tamo no jogo Se deu game ouver Dá reset de novo Fonte do poder oculto Nós fomos mais falados Na rodalizca pastoral Digo show, zé calcado Então aperta o play Tamo no jogo Se deu game ouver Dá reset de novo Fonte do poder oculto Nós fomos mais falados Na rodalizca pastoral Digo show, zé calcado Na rodalizca pastoral Digo show, zé calcado Exagerado, bem pesado Porém diferenciado Meu poder é ilimitado Tá velado, ostentado Tô bastante admirado Mas meu sentimento é raro Eu não curto romance Prefiro só uma máscara Então já que tu já sabe Sem ficar de gracinha Rasgar minha roupa Bem doida Gosto de adrenalina É sigilo o mistério Absoluto Procura Não achar Nem se for no Google O resultado da sua procura Foi não encontrado Fonte do poder oculto Fonte do poder oculto Mil vezes mais pesados Eles precisam se afliar Oi, mas nem pá Eu aqui e você aí Cada um no seu lugar Eu aqui e você aí Cada um no seu lugar Aperta o play Tamo no jogo Se deu game ouver Dá reset de novo Fonte do poder oculto Nós somos Mas fala dos nervos Da lista eu passo pra Digo show, zé calcado Então Aperta o play Tamo no jogo Se deu game ouver Dá reset de novo Fonte do poder oculto Nós somos Mas fala dos nervos Da lista eu passo pra Digo show, zé calcado Na lista eu passo pra Digo show, zé calcado Cada um foi Sou eu, porra É o trem Me pica Digo show, zé calcado Digo show, zé calcado É o trem Digo show, zé calcado